Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Minerva. Eles divulgaram o resultado ontem à noite, hoje de manhã a gente teve a teleconferência. Vocês sabem, eu gosto de assistir a teleconferência. A empresa, para quem não conhece, maior exportadora de carne bovina da América do Sul. 18% de participação nesse trimestre, mantendo a participação das exportações da América do Sul no trimestre passado. As indústrias ali dela são divididas em três. Ela trabalha, opera aproximadamente entre 8% e 10% com o trade. A Athena Foods, que é a operação na América do Sul tirando o Brasil. E a indústria Brasil, isso daí dá para ver no mapa mais para frente ali na operação. Operacionalmente super alinhada. Então a gente vê um cenário amplamente descrito no vídeo do segundo trimestre de 2020. Eu aconselho, quem não conhece muito bem, quem não está muito inteirado da operação, em geral a galera do canal segue junto. Mas quem não está muito inteirado, eu aconselho que veja o vídeo do segundo trimestre de 2020, uma vez que a tese ainda está válida. Eu não vou ficar aqui repetindo, porque eu acho que não faz sentido. A gente perde tempo e é hábil para repetir isso mais uma vez. Então vai ser uma análise mais enxuta. Primeiramente, um do diligence para tirar da frente a operação que teve um resultado bem positivo a caminho da tese. Então panorama empresarial, que eu sempre gosto de conversar com panorama empresarial. Como curiosidade, nenhuma mudança inesperada, mas acho que vale a pena dar uma olhada. Os países de operação e market share de exportação aí na tela, na América do Sul. Vale citar a compra de uma planta de produção na Colômbia. Além disso, a participação das divisões na receita bruta, também na tela. Na sequência, a composição dessa receita bruta por mercado interno versus mercado externo, o que demonstra claramente, algo que a gente já sabe há muito tempo, que é o caráter exportador da empresa. A abertura da parte exportada por divisão, ou seja, a TENAFUR e a indústria BR. Para quem quiser pausar em qualquer um desses momentos, é só pausar e dar uma olhada mais a fundo. Mas basicamente, passando por cima, a abertura da parte exportada por divisão a gente passou. Então a visão consolidada do trimestre e dos últimos 12 meses, last 12 months, da exportação também. A gente vê aí, por último, a utilização da capacidade instalada, que tem uma melhora considerável na operação do Brasil. Em geral, eles têm ali como um nível consideravelmente bom, 80%, e eles esperam chegar nisso à medida que a pandemia vai passando. O operacional financeiro bem positivo, receita líquida, vem com crescimento de 13,9% year-n-year versus o mesmo período do passado. EBITDA com crescimento mais agressivo, de 21,9% year-n-year, o que leva a margem a um crescimento de 10,1% no mesmo período do ano passado, para 10,8%. Então, assim, uma margem com uma melhora considerável. O lucro líquido atinge 58,3 milhões de reais, vindo de um prejuízo no período passado, na faixa dos 80 milhões. Então, um resultado bem positivo de virada. Mais importante de tudo, eu acho que é ver como é que a operação evoluiu nos últimos 12 meses, ou seja, o last 12 months, comparado com os últimos 12 meses, tirando ali o terceiro trimestre de 2019 para trás. A gente vê que a margem EBITDA passa de 9,5% para 11,5%, que mostra claramente uma melhora considerável no ano, nos 12 meses anteriores desse momento agora para o momento passado. O prejuízo de 320 milhões vira um lucro líquido de 827 milhões. A alavancagem vai de 3,8 vezes para 2,2 vezes, então acho que deixa pouco espaço para questionar uma melhoria operacional considerável da empresa. Então, assim, super tranquilo com a operação, bem feliz com o resultado. A alavancagem no trimestre tem uma melhora considerável, vai de 2,2 vezes, desculpa, vai para 2,2 vezes versus 2,6 vezes no segundo trimestre de 2020. Então, uma redução considerável, em grande parte, pela execução das opções de compra pela Salic, Saudi Arabia Livestock Investment Company Corporation. Ainda temos ali, para executar on the money, ou seja, que não faz sentido deixar virar pó, 380 milhões de reais em opções de compra, BIF11. A gente vê também a política de hedge cambial da dívida sendo mantida, o que deixa a gente meio que praticamente imune ao dólar. O dólar acaba sendo mais uma questão de ganho de competitividade do que propriamente afetando as contas da empresa, super positivo. Melhoria do rating é algo também super positivo, que deve ajudar em redução de custo de carregamento da dívida mais ainda. Mais do que isso, a empresa fica vista como um ativo com maior confiança, com uma solvência mais garantida, o cronograma e a posição de caixa gigantesca deixam a gente muito tranquilos com relação à solvência e capacidade da empresa de levar o negócio à frente. Então, zero de preocupação, cada vez mais tranquila essa operação. Fluxo de caixa líquido novamente positivo, décimo primeiro trimestre consecutivo, atingindo nos últimos 12 meses 2 bi aproximadamente e 600 milhões aproximadamente no terceiro trimestre de 2020. Então, novamente, nada para reclamar, super positivo, em grande parte pela conta de fornecedor. E aí eu acho que é interessante ver como é que é o mecanismo que foi feito isso nesse trimestre. A gente tem aí um one-off, que não devemos ter esse aumento, essa redução agressiva na necessidade de capital de giro mais vezes. Mas é um mecanismo interessante, eles estão comprando à vista com um desconto de aproximadamente 2% com o pecuarista. Instituição financeira paga, dá um prazo de 90 dias e cobra 1,20%, 1,30% nesse período total da Minerva por esse adiantamento, por essa antecipação do pagamento, que garante uma redução da necessidade de capital de giro. Além disso, um ganho do spread entre os 2% de desconto que o pecuarista dá para os 1,2%, 1,3% que a instituição cobra. É sustentável, essa necessidade de capital de giro não deve voltar, mas não deve continuar liberando o capital de giro dessa forma, uma vez que eles já atingiram meio que o máximo do que dá para utilizar desse instrumento. Então, basicamente, a gente deve ver essa necessidade de capital de giro não voltando, mas não ampliando nessa condição favorável para a operação. A tese continua muito alinhada, a gente vê como o primeiro ponto da tese, a operação sólida, como a gente viu ali no Dillages, claramente não tem muito o que explicar. O segundo ponto, posicionamento geopolítico, que a gente cita vez após vez, está longe de uma possível guerra comercial, não está muito looming, não está muito próximo agora, mas é algo que sempre tem que manter ali com um ou outro posicionamento mais errático do presidente americano, com relação à China e por aí vai. Grandes players com dificuldades, acho que o destaque aí é a Austrália. A moeda de onde a gente opera, depreciado, que garante uma competitividade maior quando a gente trabalha com operação, e a gente opera 70%, 70% para mais com operação. E as medidas de ESG, de Environment, Social e Governance, mais expostas, de forma a ser mais propagandeada, para mitigar justamente um possível backlash internacional, um troco internacional por causa da atitude ambiental que estão sendo tomadas aqui com relação ao governo, a falta de lida ali, geopolítica e por aí vai, a gente tem visto. O terceiro ponto, o setor extremamente pressionado ainda, então a gente continua vendo isso, a African Sign Fever, a ICF, a febre fina-africana, continua pressionando a atividade, inclusive não só com reflexo do que aconteceu tempos atrás na China, mas ainda a gente vê a expansão agora entre javalis ali na Alemanha, ainda espalhando e causando ali algum problema e dando trabalho aí nesse setor, especialmente a questão aí de suíno. E novamente a gente vem a citar a Austrália como exemplo ali, players com dificuldade de exportação e de conseguir suplantar esse mercado. Como o quarto ponto que a gente tinha adicionado no trimestre passado, a gente vê novos motores de crescimento, que eu vejo como super positivo, e justamente é algo que de fato altera a tese e faz a gente ver uma possibilidade de extensão desse prazo até a maturação do investimento, análise avançada de dados, com os novos motores de crescimento, análise avançada de dados, e-commerce, o Venture Capital que fez o primeiro movimento agora, eles têm ali até 30 milhões de dólares para investir em até 10 empresas. eu tinha visto e tinha comentado já na live e em outros programas, quadros aqui do canal, que era até 20 milhões, é até 30 milhões de dólares, então ainda tem um espaço considerável para gastar. Isso dividido entre 10 iniciativas, a gente viu a compra da participação na Clara Foods, que eu explico bem a fundo no quadro novo, compondo a tese, que foi postado agora no sábado, dia 31 do 10, para quem quiser ver mais a fundo, mas basicamente a empresa opera fazendo proteína real animal, através de fermentação com levedura, então lá está explicado mais a fundo. O movimento da Clara Foods, a compra da participação da Clara Foods super positivo, abre um espaço considerável. Último pontinho aí nesse novos motores de crescimento, a gente tem a JV na China, que está ali, eles estão tentando formalizar o quanto antes, mas ainda é um acordo non-binding, ainda não é um acordo fechado, então é algo que a gente tem para evoluir ainda, mas de qualquer forma, indo na direção correta, a empresa super estruturada nesse sentido, super consistente nas decisões que toma, a gente vê ali pela redução consistente na alavancagem, a seriedade que eles têm uma vez que eles assumem um compromisso, e alguns pontos finais para levantar, primeiro deles, muito positivo, a exposição mais agressiva do que eles fazem com relação a ESG, na teleconferência a gente teve, e aliás esses slides são presentes na apresentação, uma explanação completa e consideravelmente longa da parte de Environment Social e Governance deles com relação a gado que vem de desmatamento e por aí vai, para quem quiser, eu acho que vale a pena ver a teleconferência, eu não vou ficar expondo aqui, aprofundando, porque eu acho que é importante saber que é robusto e que eles estão fazendo esse trabalho, mas não os pormenores da atividade e por aí vai. Segundo ponto a citar por último aqui, antecipação de dividendos, super positivo, nada que eu acho boa, gritante, mas super positivo, próximo de R$0,26 por ação, valor ali de 2,6%, 2,5% de yield, deixa de ser expectativa, como tinha comentado no segundo trimestre de 2020, de agora já ver o negócio acontecendo, isso daí é referente a 25%, ou seja, a metadinha do lucro líquido a ser distribuído, isso com a conta nos nove meses de 2020, o restante vai ser pago fechando os quatro trimestres de 2020, retirando esse valor que foi pago agora, considerando metade do lucro líquido como acordado de acordo com a votação, de que esse endividamento chegasse abaixo de 2,5%, pagava 50% do lucro líquido, caso sabido, não é novidade para a gente. E como eu sei que vocês vão perguntar eventualmente, já vou responder já agora, o auxílio emergencial sendo zerado em 2021, a possibilidade disso acontecer, que esse endividamento não afeta negativamente a empresa, agressivamente, olha, eu retiro o auxílio comercial, basicamente por cima, é isso, eu tiro o poder de compra do mercado interno, isso reduz a pressão na rouba do boi, por quê? Porque é muito correlacionado o aquecimento do mercado interno ao crescimento do preço da rouba, inflacionamento do preço da rouba, isso daí aumenta o potencial spread entre a compra do gado e o valor de exportação, a empresa que opera com 70% para mais exportação, então torna, na verdade, grande parte da operação mais competitiva lá fora, o que deve, com certeza, mitigar e pagar com folga, é uma possível perda aqui de potência e força no mercado interno, eu não vejo como problema para a operação, só para caso comecem a galhar de ar que não, vai ter final do auxílio, a Minerva vai afundar, que é o que fazem corriqueiramente, já terei uma noção aí do que é. Minha posição, preço médio na faixa dos R$6,00 oscila bastante por causa do fato de estar atrelado ali ao preço da BIF11, então esse preço médio oscila consideravelmente hoje na faixa dos R$6,00, zero preocupado. A operação rodando muito alinhada, conforme esperado, então muito, muito casado com a tese ali. A tese é das mais amarradas que eu tenho na carteira, super amarrada, super certinha, zero preocupado com essa queda agressiva que a gente teve recentemente no preço do ativo no curto prazo, isso porque eu vejo claramente uma falta de compreensão do mercado no que tange o funcionamento da empresa, o ativo, e isso a gente vê vários exemplos, dois deles para citar aqui, é as constantes perguntas com relação ao preço da rouba na teleconferência. Se a gente tiver repasse, o ganho da empresa acontece com a rouba baixa ou com o valor da rouba alto? Então assim, claramente não está entendendo como é que a empresa funciona, a empresa é uma atravessadora, e isso foi comentado tanto na live passada, essa live dessa segunda-feira, quanto no compom da tese, esse primeiro compom da tese, então quem quiser ir mais a fundo lá, eu explico mais a fundo isso. Outro ponto que eu acho que também mostra a falta de compreensão do mercado com relação a esse ativo é o dólar. Eles não parecem entender a influência que o dólar tem sobre a operação da empresa, sempre é um furor quando o dólar cai ou quando o dólar sobe, então assim, zero preocupado, eventualmente a realidade se impõe e afeta o preço do ativo. Eu acho que aqui o maior foco, um ponto aqui que me chamou atenção e o maior foco agora não é tanto com relação à operação da empresa, daí eles claramente, o dia a dia, eles estão fazendo super bem desde o começo, mas agora mais ainda, é muito mais como imaginar o futuro da operação. A gente vê uma baixa alavancagem, a gente vê um investimento em tecnologia, em tech ali, agora com a Clara Foods, fluxo de caixa livre forte e essa preocupação com o ESG, eu acho que a gente pode começar a ver um espaço para alongar o período até a maturação desse investimento. Então isso daí é algo que eu estou acompanhando e a gente vai justamente vendo como é que se desenvolve isso e como é que eles vão tocar essa operação mais para frente. Estou super feliz com o investimento, zero preocupado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de responder questionamento e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, se opera com o maior detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço!